Fala galera, sejam bem-vindos ao Saque Resenha, eu sou Eduardo Manzoli e eu tô aqui com o meu parceiro de sempre, Pedrão. Fala Pedrão. Fala Duzão, tudo certo? Mais uma meu irmão, mais uma. Trajado né, bonito hoje. Bom demais né, também pra quem não viu também, isso aqui tá vendo essa camiseta colab aqui, a gente fez um sorteio faz pouco tempo aí, a gente acabou de sortear, foi muito legal, então obrigado a todos que participaram, vem muita coisa boa aí pela frente, mas vamos falar de quem tá aqui na nossa frente, que hoje é uma presença ilustre. Hoje convidado é de peso né, o cara é um cara que a gente queria já que viesse faz um tempinho, porque a gente sabe que vai ser um episódio assim sensacional galera. Isso é aquele que a gente vai ficar ouvindo bastante, mas obviamente quando a gente puxa pro tênis a gente sabe que é amante do tênis aqui, então falando só brevemente aqui ao longo do tempo que a gente vai falando, mas foi o fundador do Instituto Baracate de Medicina Integrativa, um grande amante do tênis e tem o exercício físico como um dos pilares, ele escreveu isso até no best-seller deles com vocês, Baracate, doutor Baracate, como está, tudo bem? Doutor Baracate, seja muitíssimo bem-vindo. Olá rapaziada, olá Edu, olá Pedro, obrigado, saque resenha, é um prazer estar aqui com vocês, realmente de verdade, e esse homem de peso que eles estão comentando, vocês imaginam 110 quilos numa quadra de tênis, é só por amor que a gente fica na quadra, porque pelo biotipo era melhor ir pra um tatame de sumô, eu confesso, mas a gente muda tudo pra poder jogar tênis, baixei peso, diminui musculatura das costas e do peitoral, porque atrapalhava as minhas terminações, e aí o meu personal de exercício comecei a abandoná-lo, e hoje eu tenho um professor de tênis e um professor de funcional pro tênis. Bom demais. E aí eu faço a musculação como um complemento nos tempos livres. Só pra vocês verem como aqui o doutor gosta de tênis, né pessoal, assim, a gente cruzou com o doutor aí alguns anos atrás, eu acho que eu conheço aqui ele entre aspas, né, de vista, de ver ele no mesmo lugar onde eu fazia aula, lá com o Ricardo Coelho, pelo menos uns 15 anos atrás. Então você sabe que o cara faz tênis, ele acompanha tênis, ele procura tá mais dentro do esporte, né, assim como ele aplica todas as outras coisas aí da parte de vida saudável dele e de qualidade de vida. É isso, é sensacional. É, você lembrou um tempo muito bacana, Pedro, eu treinava no Top Spin onde só havia treino profissional, então o Ricardo Coelho treinava só uma garotada do profissional. Sim. E aquele ambiente é que me deixava louco, cara, realmente trocar bola ali com os caras parecidos comigo era horrível. Eu gostava de estar na quadra ao lado do profissional, então eu treinava num horário, o Ricardo Coelho abriu pra mim, pra eu treinar numa quadra nos intervalos do treinamento do profissional. Era isso mesmo. Mas é aquela carona do saibro no ar ali, da garotada, dos oito profissionais treinando, que me deixava louco, cara. É isso. E foi uma experiência maravilhosa alguns anos por lá. Boa. É isso. Vamos no comecinho, né? Bora, bora. Pega um pouquinho. Aliás, antes da gente começar nas pautas, né, Du, acho que a gente tem alguma... A de sempre. Tem que fazer, né? Tem que fazer, falar do nosso... É a nossa parceira, a gente tem que falar dela, então como vocês já sabem aqui, a Joma tá com a gente já faz um tempinho, é uma parceria forte que a gente tem aqui, e a gente tem aquele cupom pra você que tá assistindo aí, saque resenha 10, 10% de desconto. Pega aí na tela, pessoal. Em todo o portfólio da Joma, do site, então entrou lá, 10% de desconto usando esse cupom aí, saque resenha 10, e pra esse episódio em especial, a Joma mandou um presente pro nosso querido convidado. Mais do que especial esse presente, é um kit completo aqui pro nosso doutor arrebentar nas quadras. Eu vou ter agora a marca que patrocina os jogadores e a seleção, né? A gente acertou a numeração aí, é uma botina, né? É uma bota de andar na lua, mas pô... Que demais que eu vou ter um... Lindasso. Porra, cara, amei! E eu tô precisando de um soladinho de Saibro faz um tempo, porque não é fácil encontrar, né? Não, não mesmo. Não é fácil encontrar Saibro. E se você não usa pra Saibro, escorrega bastante. Escorrega demais, cara, adorei. Olha, Joma, amei! Amanhã, sexta-feira, é um dos dias de tênis. Já tô vendo o modelito pra estrear com o tênis. Isso aí, Doc. Bom demais. Tem uma camiseta aí também, entendeu? Tem, tem. Tem uma camiseta. É o do kit de vocês aí? Essa não é de collab, você tinha que participar do sorteio. Eu vou ficar atento aos próximos gols. Que é o Doc. Ah, igual, pô. Só faltou o saquezenho, mas a gente providencia, tá, doutor? Fácil, fácil. Quero jogar com o saquezenho. Já tá na família do saquezenho agora, né? Então vai ter que representar. Ah, linda a camisa, cara. É isso aí, uma delícia. Qualidade boa pra caramba. É isso, doutor, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do como você chegou no tênis, que a gente já começou na metade ali, que a gente já se viu já no topspin, mas... Como que você fala um pouquinho? Cara, eu amo tênis desde garoto, né? E assim, quando eu era garoto, tem mais de meio século, por causa. E assim, não havia tênis na TV no Brasil. Eu queria, tava tentando lembrar quem era que televisionava. Eu tenho quase certeza que foi o Luciano do Vale que trouxe... Pra quem não conhece, o Luciano do Vale foi o cara que mudou o esporte no esporte da TV, né? Televisionado. Trouxe a NBA, trouxe a NFL, trouxe o tênis. Então, nessa época, apesar de já ter acompanhado o Borg, o McEnroe e o Connors à distância, quando dava, eu comecei mesmo a ver tênis. Foi na época de Boris Becker afundando a grama em Wimbledon com aquele saque-voleio, saque-voleio, que mudou tudo, né? E aí, na sequência, Agassi e Sampras e depois o Guga. Nessa época, quem que te brilhava os olhos ali? Era o Agassi. Era o Agassi? Eu, como eu acompanhava... Eu gostava do Borg à distância, gostava daquele estilo cabeludo, enrolado, tipo o Guga, né? O que o Guga trouxe de volta, com a faixinha na testa. Eu achava que aquilo era o estilo do tenista ideal. Icônica. Depois você vai acompanhando o outro, você vê que cada um tem o seu estilo. Mas o Agassi, cara, quando chegou, de tênis, bermuda de jeans, lycra por baixo, óculos e cabelo e o jeito dele jogar, né? Nós estávamos comentando aqui com uma história incrível de superação e de vida, a história completa da vida de Agassi. O Agassi era o cara que me chamou a atenção para... Aliás, tem uma coisa que é dura, é encontrar ídolos no tênis e tentar jogar igual eles, né? Puta vida, como atrasa o seu movimento, né, cara? Esse feirinho aqui, esse tal de Federer, não copia ele. Esse aqui, esse cara atrapalhou minha vida, velho. Porque a minha paixão final, depois de Guga, é Roger Federer, com quem eu tenho uma relação de paixão. E eu tenho que dizer que ele atrapalhou minha vida, porque querer jogar igual o Federer... Sim, esquece. E aí você leva muito tempo para entender que, por mais que você ame qualquer jogador, você tem que jogar o seu jogo. Enquanto você joga o seu joguinho simples, você joga muito, né? Muito mais ou muito melhor do que os jogos dele. Mas voltando, eu tinha uma origem muito simples. O tênis sempre pareceu muito distante, porque eu tinha que fazer parte de um clube. Hoje, o tênis é muito mais popular. Mas na minha infância, não era. Então, eu não tinha acesso ao tênis. Aí, lá perto dos meus 40 anos de idade, minha vida mudou, melhorou. Eu estava passando naquele clube, naquela academia topspin. E na hora de ir embora, eu olhei pela muretinha e vi uma trocação nervosa. Vi a garotada do profissional. Falei, nossa, esse esporte eu amo. Quando eu estava entrando no carro, eu falei, eu amo, mas eu posso fazer agora. Algo que eu tinha jogado no meu subconsciente como algo inalcançável. Bom, mas aos 40 anos de idade, tudo começou aos 40, né? Eu jogava raquetinha de praia como se fosse tênis. Aquelas coisas de quem gosta de raquete e bola, qualquer coisa é legal. Mas foi ali naquele momento, ali que eu encostei, chamei o Ricardo e perguntei se era possível ele me dar aula. Fui lá na recepção, vi quanto era possível pagar. Falei, cara, eu não acredito, eu vou realizar um sonho. Bom demais. E ótimo professor, hein? Mudou mesmo. A minha vida deu uma assaltada. Então, há 20 anos, eu comecei com um cara que era um treinador profissional. Então, eu fui muito privilegiado, sem dúvida. Comecei tarde, mas jogo quase todos os dias desde lá. Bom demais. E quando eu não jogo, eu estou assistindo o jogo com a raquete na mão, né? É isso. Quem não, né? É as maluquias de tenista, né? Depois eu tenho algumas em casa que a minha mulher levou um tempo para se acostumar. Falo isso porque eu em casa é exatamente igual. Minha esposa também é a mesma coisa. Ela veio com a raquete, eu fico vendo o jogo, eu fui tentando fazer os movimentos ali. Ela fala, cara, você vai acertar alguma coisa aí, cara. Pelo amor de Deus, cuidado. A gente faz uma sombra, né? Faz uma sombra ali, tentando imitar o cara. Vou te contar então. Eu ficava assistindo o jogo com notebook, vendo movimentos, segurando raquetes e empunhaduras e assistindo na TV. O dia inteiro. É isso. Aí, uma hora, minha mulher falou, você está ficando louco. E foi tomar um banho. Eu quis aprontar, fiz uma brincadeira, coloquei as raquetes no lugar dela do travesseiro e cobri as raquetes. Quando ela voltou, ela falou, o que é isso? Falei, Catarina e Joana. Ela falou, eu não durmo aqui. Eu não durmo aqui. Foi embora. E eu passei a primeira noite com as raquetes do meu lado, vendo TV e jogo e ela me abandonou. Com a Catarina e com a Joana. Eram duas babolas. Já começou a habituar ali o amor, a divisão ali. Você sabe que a minha mulher vive uma relação de amor e ódio com o tênis. Primeiro de ódio, natural, porque você troca tudo pelo tênis. E ali eu comecei a participar de uns torneios de liga e começava a jogar em todo lugar. Aí o jogo era meio dia. Falei, amor, estou indo para o jogo. Saia às dez e meia. Chegava lá o jogo atrasado e começava às quatro. Acabava às seis e chegava em casa às oito. Nossa, tudo isso? Falei, e aí, ganhou? Ganhei. Isso significa o quê? Que amanhã tem mais. E assim, não tinha horário para voltar. Você falava que ia jogar, ia voltar a tal hora. Não estava certo, né? Então ela começou a torcer para perder, para não ter o domingo. É isso, é assim mesmo. Então são essas coisas. Até que um dia, quando ela começou a ganhar e eu jogar menos, ela me viu tão emburrado de mau humor, que ela se convenceu de que não havia nada mais importante do que eu jogar tênis para ela obter de mim a minha melhor versão. Um cara feliz, alegre, satisfeito, que já bateu o tênis dele de manhã. Que é assim, a forma de terapia, né? É, hoje, no final das contas, ela fala, já jogou teu tênis, amor? Porque você está muito chato hoje. É. E aí, a situação atual é essa. Casa demais, né? Exatamente isso. Não, mas você já, então, fez ali o cenário do jeito que você queria, né? Agora chegou. Porque você habitua de uma forma assim, assim, minha esposa já sabe que sem o tênis não dá. Então, assim... Ela bateu o pior de mim. Perfeito. Mas foi uma jornada de mais de dez anos para chegar nisso. É isso. Não, e aqui a gente está vendo o tênis sendo positivo, porque vamos combinar, o tênis é um esporte feito para você perder. Então, a probabilidade de dar errado ali, ela é gigantesca. Não, você falou algo que eu nunca tinha ouvido. Realmente, o tênis foi feito... Eu tentei colocar a esposa, ela realmente se esforçou e jogou quase um ano, mas ela se machucava, ela é muito delicada de punho e tornozelo. Realmente, é um esporte que machuca, né? Para quem não tem estruturas, algumas estruturas... Aí, ela declinou e aí, então, que ela liberou. Falei, tá bom, é realmente legal e você é feliz lá. E falando em machucado, está falando com duas pessoas aqui. Pois é. Que só aqui de ligamento, são quatro ligamentos rompidos aqui, nesses dois aqui. É muito duro, né? Muito... É, cara, é um esporte ingrato. É um esporte ingrato, doutor. Joelho, joelho, joelho. É um esporte ingrato porque, assim, é... Eu estou com aqui. Logo depois que eu voltei do meu tênis universitário dos Estados Unidos, assim, eu falei, cara, não jogo mais tênis. Assim, de uma certa raiva, sabe? De tipo assim, cara, sabe? Precisei operar duas vezes. Exatamente. Falei, putz, cara, que esporte. Cara, passou seis meses, eu queria jogar de novo. Impressionante. Eu não aguento mais isso, né? Eu vou ter que mexer de novo aqui no joelho. Cara, vou ter que fazer de novo o ligamento porque eu quero voltar a jogar. Não consigo ficar sem jogar. Eu faço bolsa de água quente para jogar. Eu acordo cheio de dores na lombada. E o certo era não jogar. Todos os médicos dizem para eu não jogar. Eles dizem que, aliás, a melhor maneira de eu não ter mais dores é não jogar. Eu mando todos eles para o espaço. Dane-se, velho. Dá uma tranquilidade. Você não está me ajudando, né? Você não está me ajudando. Então eu chamei um acupunturista, comei um osteopata, uma bolsa de água quente, troquei as cirurgias e o isolamento físico que eles me indicaram. Disseram que eu não ia andar se eu continuasse a jogar tênis. Fazem 20 anos e fazem 15 anos essa leitura. Então aí, vamos jogando com... Porque tênis é feito de dor também. É feito de dor. De dor, de sangue, de suor, de lágrima. É uma mistura disso. De muito tempo disso para um momento de alegria, né? Exato. Para uma bola bem feita, cara, que vale tudo já. E é incrível como vale mesmo, né? Quando você acerta uma bola, você escuta o barulho, você vê ela indo certinho. Na hora que sai da mão, você fala, porra, valeu. Valeu tudo. O barulho já vai perfeito. Doc, acho que até entrando nessa pauta, eu acho que eu queria entrar em um dos temas muito importantes aqui, que eu acho que você é um cara especialista. que eu acho que entra bastante nessa parte de recuperação, né? Que é o sono. Ou seja... Essencial. Aqui, independente de um cara que é um amador, né? Vamos supor, você... Alguém que joga liga, né? Alguém que não está, assim, nem no iniciante, nem no pró, né? Alguém que joga aí liga, cara de paulista, enfim. Tanto para esse cara, quanto um cara pró. Ele joga num dia, tem um outro jogo no outro. Qual que é aqui a importância do sono para ele? Cara, eu vou ampliar isso, né? Por favor. Então, aquele estudante que quer ir bem na escola, quer memorizar e quer se concentrar. Ele capta informação durante o dia. Isso só se torna memória se ele dormir bem. Então, ele quer estar atento com o foco bom. Só vai acontecer isso se acordar descansado. Quero ganhar músculo. Eu preciso dizer que a galera na academia não ganha músculo. Só estoura músculo. A gente ganha dormindo, chamado sono anabólico. Você quer crescer de altura. As crianças não estão crescendo. Passam a madrugada nos joguinhos, nos playstations. As crianças não estão crescendo porque não dormem, porque é no sono que produzimos um hormônio incrível chamado GH. Hormônio do crescimento, ou growth hormone. Que é o hormônio que nos faz crescer verticalmente, inclusive. Então, o sono é fundamental para infinitas funções metabólicas, neurológicas e recuperação muscular. No nível mais amador, como a gente está falando, lógico que pode ter uma ansiedade. Mas todo mundo consegue dormir, né? Não tem um jogo tão duro assim, ou tão difícil, que perca sono. Então, temos que ter um mínimo de seis horas de sono. Seis horas a oito horas de sono adulto, de boa qualidade. Que é quando eu consigo reparar e restaurar todos os processos que aconteceram no outro dia e me deixar pronto para o dia seguinte. Agora, às vezes o sono não é o suficiente. Você pode querer usar um banho de gelo, né? Você pode usar o gelo logo após o jogo duro, antes de dormir, antes do próximo jogo. E eu não sei se o pessoal, você já deve ter comentado, se o pessoal que nos acompanha sabe, mas um jogo profissional ATP top ten, top 50, acaba um jogo depois de três, quatro horas, ele leva mais de quatro horas para ir para o quarto dormir. Ele tem uma entrevista, aí depois ele tem que comer alguma coisa, aí ele tem que dar uma pedalada para tirar o ácido lático residual, aí ele vai fazer um banho gelado, vai fazer uma massagem, e ainda tem que enfrentar a ansiedade de quem acabou de jogar e de quem tem outro jogo. Eu já ouvi profissionais dizerem que não dormem alguns, até para o jogo do outro dia, cara. Então, realmente... Por isso que reclamam muito do jogo na madrugada, né? Quando o jogo é até uma hora da manhã, o cara fala, eu só fui dormir perto das cinco. E o Big Three, os torneios, os estádios, deixavam eles para a madrugada, porque virava um espetáculo. O Roger Federer começa às dez, acaba às duas da manhã, ninguém saía da tela, mas os caras iam dormir quatro, cinco horas da manhã. Mas a gente está falando de um nível de alto rendimento que provavelmente afeta pouco. Sim. Mas a galera mais intermediária como eu, precisa de um sono de qualidade, sem dúvida nenhuma. E não é só na véspera do jogo, é pouco. São todas as noites, para render bem no treino, para performar bem no treino, e para que a tua massa muscular tenha uma boa recuperação, para estar apto ao próximo treino, no dia seguinte. Fantástico, Doc. É isso. E durante a parte, assim, de... Assim, o que tomar, né? Eu recentemente implementei, que foi uma nutri que me indicou, a palatinose na minha dieta, para que, obviamente, eu não fique com muita fome, né? Ou fique fraco durante o jogo. Eu não sei se isso é próprio, obviamente, para o tênis, né? Eu uso no meu dia a dia. Mas, assim, eu, Pedro, isso foi uma coisa que eu tive sempre, a vida inteira. Um sete, dois... Cara, no meio de segundo, já estou meio zonzo, já não estou conseguindo mais observar ali a bola e tal. Aqui, o que ajuda durante o jogo? Muito bom. Uma boa pergunta, Pedro. Mas há de se identificar o que pode realmente estar faltando. Há uma grande confusão entre hipoglicemia e hipotensão. Lógico que jogos longos, vamos entender que o tênis é um jogo misto na sua demanda metabólica, né? É um aeróbico misturado com anaeróbico. Então, aeróbico, você vai pegar a bola, está batendo a bola, está indo para lá e para cá, uma grande parte no movimento lento é aeróbico. A partir do saque, saque, voleio, aquelas explosões, já fica meio anaeróbico. Então, é um treino misto de rendimento aeróbico com tiros de explosões anaeróbicas. Então, é um treino, é um esporte que demanda carboidrato. Não é um esporte de baixa intensidade e prolongado, onde a demanda de energia gera tempo para você queimar gordura como fonte de energia, como uma corrida suave e mediana. Então, nessa corrida, eu vou precisar de energia. Ah, nessa velocidade que o meu corpo está pedindo energia, dá tempo de eu queimar gordura e ficar oferecendo. Um treino de alta intensidade e explosões, a queima de gordura não consegue atender a essa demanda. Então, ofertar carboidratos e açúcar durante o treino seria o ideal, sendo bem distribuído. Então, você vê aquela menina... Aquela que ganhou da Serena Williams, novinha, com 16 anos, agora na América. A Coca-Golfi come frutinhas. Ela tem as frutinhas, né? O Dioco gosta de comer tâmara. Cineira cenoura. Cineira cenoura. Cineira cenoura. E uma grande parte vai para os carboidratos líquidos, alguns em gel. Sim. Na minha opinião, a palatinose hoje é um dos melhores, porque não dá pico glicêmico, tem uma liberação de açúcar, você coloca na água e é uma boa fonte, sem dúvida, de energia distribuída, misturada com água durante o jogo. Só que você tem que ardenciar para não exagerar, para não dar pico glicêmico. Tem que saber dosar as dosezinhas ali durante o jogo prolongado. A gente vai falar de sal mais para frente ou fala agora? Fala agora. Vamos falar agora também. Agora, o que as pessoas não se atentam, especialmente sobre o sol, ou mesmo numa quadra coberta como Nova York, que é úmido, que as pessoas transpiram muito, pode nem estar sol, mas a umidade pode fazer uma transpiração exagerada, e em especial jogos longos, como o Grande Islã, há uma grande perda hídrica. Uma grande perda hídrica. Os caras estão transpirando sem parar. Você vê Nadal indo para o vestiário urinar, mesmo transpirando, porque a hidratação já começou horas antes. Então, o cara já vai beber um litro, um litro e meio de água duas horas antes do jogo, para ele poder urinar branco antes do jogo. Então, ele entende o quê? Fui urinar, transparente, estou hidratado, estou legal. Mas estou legal para começar. No decorrer do jogo, vem nervoso, tensão, liberação de adrenalina, irritabilidade, gastos energéticos, calor, calor, calor. Como já falamos da fonte de energia da glicose, mas existe um outro fator paralelamente acontecendo com a queima de calórica, a queima de açúcar, que é a perda de água. Então, você transpira, transpira, evapora. O Nadal é um dos caras que mais transpiram no circuito. E essa perda hídrica grande pode gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, que é quando a água remove minerais na transpiração e na urina. À medida que vai caindo muita água e caindo os minerais, a pressão vai caindo. E aí, aquela sensação de teto preto, sensação de fraqueza, em geral, está muito mais associada à falta de eletrólitos do que à falta de glicose. E as pessoas e os atletas têm que ter os dois. Eu estava aqui comentando que o Nadal usa uma água específica de uma região da Espanha cuja concentração de sódio é algo tipo cinco, seis vezes maior do que a água comum. Então, eletrólitos de corrida, o que são eletrólitos? Minerais. Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Alguém vai falar daquela marca famosa do futebol americano lá? Aquilo lá não presta, gente. Aquilo lá é sódio, potássio e açúcar. Não tem nada, não tem magnésio. Água de coco é infinitamente melhor do que alguns produtos de marca aí conhecida. Então, numa loja de suplementos, você pode encontrar eletrólitos, vem sachê. Os maratonistas usam muito porque eles transpiram e a pressão não pode cair. No jogo de tênis, alguns atletas podem sentir. Hoje eu sou um cara que uso direto porque eu transpiro muito e pratico jejum. Agora, se você não encontrar eletrólitos, qualquer sal bruto integral da natureza serve. Eu preciso dizer que o sal que você usa na cozinha, ele é processado e refinado pela indústria. O sal é um cristal, um mineral muito rico em nutrientes. ele tem de 20 a 28 minerais em equilíbrio. Aí a indústria vai lá, remove todos os minerais, deixa só o cloreto de sódio que é o sal e repõe o iodo porque é obrigado pela legislação. Esse é um sal refinado, só tem um mineral. Quando você usa o sal bruto, sal rosa, sal marinho, sal de Mossoró, sal grosso moído, ele já está em equilíbrio àquela composição. Colocar 5 gramas, que é uma colher de chá, cheia num litro d'água, já vai lhe garantir os eletrólitos. Então, eu faço jejum, não como de manhã e jogo das 11h ao meio de meia embaixo do sol. Eu tenho que tomar uma garrafa com eletrólitos, senão em 40 minutos eu vou cair em rendimento, eu vou ficar lento, aquela sensação de moleza que pode botar o açúcar que for que você já não consegue mais recuperar. O certo é evitar essa situação, conhecer bem o seu processo de hidratação, que é muito individual e não falhar. Lógico que vai ter variedade com o lugar que você joga, a altitude que você joga, a umidade do lugar que você está jogando e a dificuldade que você está encontrando naquele jogo e faz a gente transpirar mais, liberando mais adrenalina. Mas a gente tem uma base de hidratação e desidratação individual que todo atleta amador, inclusive, deveria conhecer e aplicar. Legal, fantástico, porque isso aí é... A gente escutou o outro lado da mesa, aqui num outro episódio, com o Tomás Bellucci, que ele foi um dos caras que sofreu bastante com essa questão de suor. Ele falou bastante para a gente, ele falou que tinha muitas vezes, por exemplo, no ginásio, enfim, que ele acabava suando bastante, ele perdia um pouco de energia. Perde força, não consegue contrair músculo. E às vezes até as pessoas estão assistindo ele, pô, o cara caiu de rendimento, agora que ele deveria ir para cima. E cara, ele fisiologicamente, ele estava sofrendo ali. Então, enfim, é... Eu gostei dessa entrevista com ele, porque ele é tímido, né? Ele é. E a gente fica cobrando tanto que o jogador seja um atleta completo, carismático e tal. Foi bem uma oportunidade boa de conhecer. É legal, é fantástico. E para quem não assistiu ainda, pessoal, confere lá no canal. Sacava muito. Episódio do Belute está fera. Sacava muito, fez muita coisa pelo tênis, ganhou de muita gente muito grande. O primeiro set do Djokovic, acho que ele ganhou duas vezes. Depois ele não segurava, podia até ser realmente um problema desse, que ele enfrentou a vida e não soube... Normalmente, um fisiologista de exercício tem que estar preparado para isso. Sim, sim. É isso. Falando até nessa parte de dietas, desses grandes amores, preparação, a gente preparou três pontos específicos aqui, que são três jogadores que eles fazem dietas específicas. Tem a do Murray, que é uma dieta de 6 mil calorias por dia, onde um detalhe dessas 6 mil calorias é o sushi, que ele come sushi, come comida japonesa, principalmente sushi. Tem um caso até que eu vi um... Algum deles, acho que foi Medvedev, se não me engano, comendo sushi durante o jogo. Então, tem algum benefício de alguma coisa específica assim? Olha, é o seguinte, os jogos são longos. Às vezes, o cara quer comer alguma coisa, mas aquele arroz que ele comeu vai demorar para virar energia. Aquele peixe que ele comeu, aquele pedacinho, vai levar uns 90 minutos para virar aminoácido. Então, assim, eu acho que é muito mais pelo shoyu, pelo sal que está lá, para poder mastigar e ter uma melhora de disposição e uma sensação de desconforto com uma barriga vazia, 100% vazia, do que realmente aquele alimento fazer uma atividade. Já a tâmara do Djokovic já faz ação, as frutinhas da Gogo Bell fazem mais ação durante o jogo. Eu acho que, agora com relação ao Murray, a gente está entendendo que, assim, primeiro, atletas comem altas calorias mesmo. Eles passam 6 horas treinando. Se o cara não comer direito, ele vai perder muita massa muscular. Então, há um cálculo que gira em torno de 4, 6 mil calorias. Aí, eu acompanho muito aquele ATP, um programa que fala da vida pessoal dos jogadores, lá na ESPN, mas às vezes, um tour, ATP Tour. Sim, sim, sim. Aí, ele acompanha eles, pergunta, eles adoram essa parte de comer. Na verdade, eles comem de tudo. Eu vejo que eles não têm nenhuma, a maioria dos atletas, fora esses que vão citar. Mas eles priorizam o carboidrato, não tem como não ter o carboidrato como uma fonte principal de energia, porque é o que eles usam como acúmulo de glicogênio e queimam totalmente esse glicogênio no treino, tem que ficar repondo toda hora. Aí, vai para o paladar de cada um, né? Mas, quando a pessoa gosta de comer comida japonesa, o que eu quero atentar a você é tomar cuidado com a qualidade do shoyu no Brasil. A Anvisa no Brasil não exige pela, na fiscalização, shoyos de qualidade. Então, o Brasil oferta muito shoyu de péssima qualidade. Shoyu tem que ter fermentação natural, fermentação artificial no shoyu faz dele um péssimo produto. E tem shoyos alternativos como shoyu de coco, shoyos alternativos para você fugir da soja. Se for de soja, prefira shoyu de fermentação natural. Perfeito. Para quem está escutando antes de levar para a quadra aquela barca, né? De sushi, um sashimi, achando que você vai jogar igual o Murray, galera. Não é bem assim, é. Aliás, o Murray é um enigma do tênis, né? O cara com o quadril, operado, robótico, jogando sem... Putz, a gente torce demais para o cara, né? Cara, E ele é fantástico. Fantástico. Ele é um cara sensacional, mas para mim, muito do que eu penso, principalmente nessa parte do quadril, até um ponto importante que o Sinner acabou de abandonar a Madrid por conta do quadril. Eu ando muito preocupado com a garotada, cara. O Alcará já mostrou muita lesão para quem está começando, o Sinner demorou para explodir por causa das lesões, ele é um cara com físico frágil para o circuito, vamos chamar assim. E a gente não pode perder esse talento que a gente esperou muitos anos uma geração para bater no top three, né, cara? Vieram várias gerações que pareciam que ia acontecer e não aconteceram. O Tsonga e companhia. foram várias aí, né? Vou esquecer, vou acabar... Jogaram muito, mas quando compara com esses caras... Mas aí chegou uma molecada que está fazendo frente, então a gente tem o João Fosseca aí, cara. Ah, esse aí... Os números dele no Juvenil comparado com os outros é incrível, né? É incrível, incrível. Cara, o cara promete bastante. A gente vai falar dele aqui bastante ainda, né? Vamos. E é incrível no ponto de que até nas comparações, o pessoal está falando, compara os top 10 ali quando eles tinham a idade dele, o que eles ganharam. Cara, isso aí é... Parece que ele ficou para o Rublev. É. O Rublev fez muito bem também. Isso, o Rublev fez muito isso. Você pensa no Rublev, você pensa nele aqui, top 10, top 20, mas nos números da infância dele foram muito bons. Isso, exatamente. Agora ele está achando um caminho aí, né? Foi bom ele ganhar do Alcarazzo. Foi ótimo isso. Não, ele está... Eu torço muito. É um Manílio muito querido no circuito, né? As pessoas amam o Rublev. É um cara que, para quem não conhece na quadra, aquela forma explosiva dele, ele não tem nada a ver com a personalidade, o comportamento dele no dia a dia. Todos os jogadores adoram o Rublev. É isso. Aliás, ele fez um comentário incrível sobre comportamento de quadra, né? Ontem ele comemorou que foi o primeiro jogo em muitos anos, ou da vida dele, que ele não reclamou nada. Ele não fez uma expressão de reclamação, não fez um xingo, nada. E ele confere a esse comportamento uma das razões da vitória dele sobre o Alcarazzo. Sim. Então, você vê, o jogo é o mesmo, ele precisava melhorar, ele foi mudar o comportamento dele para o jogo melhorar. O tênis é tudo junto, né, cara? O cara tem que achar onde ele pode melhorar. Não, como é que vai melhorar o forend do Rublev? Não dá para melhorar o forend. Tem que melhorar a cabeça, né? Mas é isso. Só pauleira. É o que o pessoal vem falando, que quanto mais a gente fala aqui com especialistas, a gente vê, cara, no top 100 para frente, cara, todo mundo bate muito bem. Obviamente, também, para trás, também tem uns caras muito bons, mas eu digo, vamos botar uma faixa no top 100 para frente ali, que provavelmente já estão bem vivendo do negócio ali, todos eles sabem bater na bola incrivelmente bem. O que vai mudar ali é a cabeça, cara. Como que esse cara vai mudar? O próprio Thiago Monteiro é um cara que é super cobrado porque todo mundo vê ele jogando, vê ele treinando e joga um monte e tal. Aí, quando você vê que ele perdeu um jogo, vai, putz, perdeu e tal. Mas, cara, é um detalhe que é tão pouco. Quem só vê o resultado do Thiago não conhece ele. É porque é exatamente isso. Tem um jogo que ele entrega. Não tem... O cara é o nosso... Qual é o nome daquele espanhol que eu adorava? O trabalhador? Ferrer? É o nosso Ferrer, velho. O cara é um trabalhador, velho. É mesmo. Do Saibro, meu. Está lá atrás o tempo todo. Todos os jogos dele vai cinco games, seis games, vai no tiebreak. Não, ele joga muito. Quem vê o resultado não conhece o jogo dele. Exato. A gente vê ele treinar no Rio Open lá com o Vavrinka e, cara, obviamente, você chega lá e você vai querer ver o Vavrinka porque você nunca viu ele jogar. Cara, só que você viu o Thiago batendo de frente ali igualzinho, assim. Puta porra daria, assim, um do lado do outro. Foi sensacional mesmo. Realmente são... Muito bom. Ele está chegando no... Eles estão chegando no auge um pouco mais tarde, né? A Bia, o Thiago. Mas a gente está no momento bom do tênis brasileiro, hein? Tá, tá bom. O Thiago, o Wilde, Briga, o João. Briga de Brasileiro Storm aí porque veio coisa boa. E tem uma garotada de 15 e 16 prometendo, né? É isso. Tem muita gente boa saindo aí uma coisa que a gente não estava acostumado a ver, né? Sair algum brasileiro ou dois para a gente acabar o torneio, né? Entre aspas, óbvio que a gente assistia até o final. Para a gente falar, putz, agora... Eu estava conversando com um gringo, um espanhol, e ele falou que a base do tênis brasileiro é muito boa. É empunhadura, defensiva. Mas depois que vai evoluindo e voando para o profissional, eles continuam com o mesmo jogo. Está faltando retificar a bola, está faltando ser agressivo. Aí sai para um outro nível. Então vem muito brasileiro que vai bem no infanto, no juvenil, mas depois não consegue avançar porque tem que agregar mais jogo ainda, né? Está faltando mais jogo. Exato, é isso. Você está acostumado a jogar no juvenil ali, uma molecada que joga muito bem, você se destaca, é top 100, top 50. Na hora que você vai para o... O Felipe Meligeni falou isso. Na hora que você vai para o profissional, você vai jogar o seu primeiro torneio, você vai jogar com um cara lá que é um macaco velho de torneio, de future. O cara está jogando isso aí já faz cinco anos. E está na Europa, onde ele em 20 dias faz oito jogos em países diferentes. É isso. E aqui no Brasil, para o cara sair daqui, qualquer passagem já vai custar um inferno para qualquer outro país aí. E lá o cara roda de ônibus, de trem, consegue fazer vários jogos, um volume de treino maior e aí vai destoando do nosso brasileiro. Como que você caleja, né? Se não tem como pegar calo, né? Você tem que calejar para o cara pegar o negócio. E Doc, entrando ali, na linha do Murray, que faltou alguns. A gente tem mais dois aqui. Eu acho que esse outro a gente precisa falar, né? Que é o nosso... Aqui no canal, a gente chama de alienígena, que o cara faz tudo do jeito dele, que é o Dioco. Que é o convite com a sua dieta gluten-free. Se a gente não falar outras coisas que o Dioco faz, a gente sabe que, puto, já fez yoga, me falaram que ele fazia capoeira. Que que é o quê? Que ele fala creatina. Creatina, é verdade. Então, assim, a gente sabe que o Dioco, cara, é o autor de vários hábitos. Usa todos os recursos. É mesmo. E o físico incrível, né? É um cara que usa o corpo como pouco atleta usa o corpo, né? Na sua plenitude total. O que o Dioco fez, não é a questão do glúten em si, mas o que o Dioco fez foi procurar... Porque o certo em alimentação não tem certo ou errado. Tem o individual. Sim. O que é melhor para cada um. Então, o que um alimento pode conferir saúde a uma pessoa, a outra não. Então, o que o Dioco foi querer fazer? Ele buscou as suas individualidades alimentares, suas sensibilidades alimentares, e reconheceu que o glúten dava distensões no intestino. Então, alimentos que podem provocar desconforto no intestino vão roubar a energia dessa pessoa. O intestino tem que estar calmo o tempo todo. Você tem que estar em acordo com ele. Vamos lá. Primeiro diferencial que é alergia. Alergia, todo mundo sabe. Você pega um produto qualquer, coloca na boca, a cara ficou inchada, a vermelha, não está respirando? Eu tenho alergia à bola de tênis. Não tenho mais dúvida. A reação imediata me confere essa informação. Entretanto, a maior parte das pessoas tem um problema com sensibilidade alimentar que difere de alergia porque a manifestação da sensibilidade é tardia, não é imediata como alergia. Você come hoje, está tudo bem. Amanhã, às 10 da manhã, a barriga está um baiacu, cheio de gás. Pô, mas o que minha barriga está assim? Eu não sei. Alguma coisa que eu comi ontem. E aí a pessoa não consegue discernir exatamente. Então, com uma boa ajuda de profissionais de saúde, no Instituto a gente faz isso todos os dias, testes de sensibilidades alimentares e começamos a identificar que esse e esse alimento ele confere gás. Vamos tirar? Vamos. Como é que você está sentindo esse mesmo? Nossa, minha barriga nunca mais estufou, meu cocô está um padrão, não estou mais com diarreia ou hoje eu estou evacuando todo dia, antes eu não evacuava. Agora, o intestino está a seu favor. Entenda, o intestino é o órgão que mais se comunica com o cérebro. Tem mais neurônio no intestino que toda a coluna dorsal. Tem mais neurônio comunicando com o cérebro. O órgão que mais se comunica com o cérebro é o intestino em sinapses. 90% da serotonina que gera bem-estar, quem produz é o intestino. 50% da sensação de missão cumprida que é gerada pela dopamina, quem produz é o intestino. Então, você escolhe, você vai ter o intestino a seu favor ou contra você. Quando você só faz o que gosta, você nunca vai chegar no lugar que pode chegar. Então, um atleta, em especial atletas, nesse caso a gente está falando, ele não faz o que gosta, ele faz o que é preciso ser feito. ele não tirou o glúteo porque ele não gosta, quem é que não gosta de pão e pizza, porra? Não é? Ele tirou porque precisou tirar, porque tirando ele ficava melhor. E aí, é que a gente afere, mede a força do Djokovic, né? A força mental que ele tem de atitude, porque se eu falar para você tomar um suquinho verde antes do jogo, você vai tomar. Se eu falar para você colocar o salzinho na água, você vai colocar. Mas quando eu mandar você parar de fazer algo que você gosta, você vai me xingar, porque você não tem maturidade para isso, para entender que talvez isso seja melhor. Renunciar é difícil. As pessoas adoram adotar um hábitozinho novo, um suquinho, um suplemento, mas pedir para largar algo é algo que as pessoas têm muita dificuldade, como por exemplo, cerveja. Você toma cerveja, todo domingo, e a barriga estufa e na segunda-feira você tem diarreia. Você acha que foi o quê? Isso acontece todo domingo e segunda-feira. É o ar? É o inseto? É o vírus? Não, é a cerveja, é o glúten. É a salada de domingo? É a salada, foi a carne que você comeu à noite? Não, é a cervejada. Então é o glúten, que cerveja é um suco de glúten, ele te faz mal. Você vai escolher se aquela diversão no domingo faz sentido, apesar de todo o desconforto que você tem. Em algum momento a pessoa escolhe parar. Agora, um atleta, como eu já disse, ele não faz o que gosta. O atleta faz o que é preciso ser feito. E o Djokovic é a prova disso, cara. Em todos os sentidos, ele se ajusta, se adapta. E aí ele faz uma dieta livre de alimentos que geram alergia e sensibilidade à sociedade. Então ele tirou leite, tirou caseína, que é uma proteína com molécula muito grande, tirou trigo com a molécula muito grande e ficou à base de frutas, vegetais e hortaliças e algumas proteínas vegetais e pouca proteína animal acho que ele usa. E a creatina ali no momento do jogo, que praticamente virou um meme, que ele gritou ali no meio da troca de lado. Você sabe o que é interessante isso, né? Porque, teoricamente, fazendo consumo de creatina todo dia, ninguém precisa de creatina na hora do treino. Isso foi estranho, porque eu acho que a creatina dele tinha algum açúcar na creatina. Devia ter alguma bebida açucarada com creatina. Porque o que o cara faz, fica desesperado para querer alguma bebida no meio do jogo, não é a creatina. Ele não sente a falta da creatina se você está suplementando diariamente. Lembrando que a suplementação de creatina deve ser diária. Não tem mais carregamento, não precisa fazer aqueles loads e nem interromper. Tem que ser diário e constante. Nós produzimos creatina, nós captamos creatina, nós temos uma reserva. Então, o indivíduo que não treina e não faz nada, ele nunca vai ter falta de creatina. Mas, à medida que treinamos mais e depletamos, nós consumimos mais creatina. E aí, temos que consumir. Aí, tem os defensores da comida de verdade. Aí, eu pergunto, você está disposto a comer um quilo de carne por dia só para poder ter quatro gramas de creatina? Ou você prefere comer a sua alimentação normal e suplementar com quatro gramas de creatina? Porque, se você quiser creatina só na alimentação, vai ter que comer muita carne animal. Então, a ideia é suplementar com esse pozinho de creatina a qualquer horário do dia junto com uma refeição. E, normalmente, com bebidas como palatinose, que melhora a absorção. Então, eu acho que aquela garrafa da creatina do Diogo tinha alguma palatinose ou algum açúcar que era o que ele queria naquele momento. algum mineral, algum sal, algum carboidrato que, normalmente, o cara põe uma creatina a mais, mas não é a creatina que ele estava sentindo falta. Só se ele realmente depleta muito para querer uma creatina para dar torque de energia. Também tem um fator psicológico, né? Você sabe que cada atleta tem suas manias e, se deve ter um que tem mania, é o Djokovic, né? Acho que o Nadal mais, né? Nadal. Nadal mais. Está ali, né? Só para sacar. Um dentro da quadra, outro fora, mas está ali. Da garrafinha que você falou ali também de não poder mexer, cheio dos rituais. Você lembra o pegador de bola quando derrubou a garrafinha? Aquilo virou, viralizou aquele vídeo. Até ele ficou rindo, né? O menino tentando. Você imagina o desespero de alguém? Se aquela garrafa derrubada for dar azar para ele, ele perdeu o jogo. Não, e você está lá, o menino que ele não estava trabalhando, um estádio com um monte de gente olhando. O cara principal ali, você derrubou a garrafa dele, sabe que ele é focado. Todo mundo olhando para você, cara. Aquilo lá ficou incrível. Eu estou no telão ali, a garrafinha ali. A risada dele foi boa. A risada dele no final acalmou. Mas eu morreria de medo de derrubar a garrafa do Nadal. Imagina, vem ali correndo. Cara, agora tem uma terceira pessoa aqui que é a Venus Williams, que ela faz uma dieta há 10 anos que é vegana, uma dieta vegana. O que você tem a dizer sobre essa dieta vegana? Olha, eu não gosto de dietas extremistas, né? Vegana e carnívoro. Eu estou no caminho, estou mais próximo de Buda, o caminho do meio, do equilíbrio. Agora, tem que respeitar. Ela se sente bem, ela encontrou alguma conexão com essa alimentação, com essa dieta. Só que quando você for ser vegano, eu preciso alertar as pessoas que tem que procurar um profissional de saúde, um bom nutricionista. Porque o cara, quando, por alguma razão, seja por performance, ou seja, porque não suporta a dor ou a imaginar o sofrimento do animal, e aí começa a ressignificar e querer parar de comer carne, por enquanto ele é um vegetariano. E vegetariano, come macarrão, pizza e batata. Macarrão, pizza, batata, suco de laranja. Macarrão, pizza, batata, arroz. E aí ele vai ficar comendo arroz, feijão, macarrão, anticarboidrato, vai engordar. Porque ele também não tem informação para encontrar proteína, em qual vegetal vai encontrar proteína, em qual vegetal vai encontrar fibra. E aí, então que o cara vai melhorando o seu nível de informação para se tornar um vegano, consciente de onde encontrar boas gorduras, boas proteínas e bons carboidratos no reino vegetal, exclusivamente. Então, cuidado para quando forem para o vegetarianismo, de não abusarem do carboidrato e começarem a acumular um pouco de gordura. Não é o caso da Serena, porque é uma mulher que vive na quadra em volume de treino. Mas quem conhece Serena desde os 16 anos jogando, sabe que os 10 anos ou uns 15 anos ela deve ter engordado uns 15 quilos. O que, na verdade, a gente sabe que não mudou o jogo dela, não impactou em perder, a força bruta dela era incrível. Mas é que é a irmã dela, é a Vênus. Ah, a Vênus, que é a vegetariana? A Vênus é vegetariana. Ah, entendi melhor. A Vênus tem outro biotipo, ela é mais longilínea, mais magra, mais elegante. Mas, enfim, a ideia é a mesma, certo? Você acha que o uso, que a dieta pode ter uma diferença? Até porque, assim, a gente, vendo em livros, em filme, a gente sabe que a infância das duas foi muito parecida em relação ali, parte de cobrança, alimentação, acompanhamento, etc. Você acha que isso pode ter feito alguma mudança na relação de performance? Porque uma não optou por ter essa dieta e a outra assim, né? Querendo ou não, a Vênus teve, obviamente, seu histórico, a Serena teve outro histórico com mais títulos, etc. Você acha que isso chegou a influenciar alguma coisa? Eu estou pensando nisso agora, porque é uma informação nova que vocês estão me dando. a Vênus explodiu, extrapolou as expectativas e os limites da Vênus. É assim, eu vou questionar com o mesmo discurso. Então, uma pessoa com pouco conhecimento que parte para isso, normalmente erra, e ela sim pode errar, porque vai faltar os nutrientes além de buscar as proteínas no reino vegetal. Mas uma atleta igual a Vênus, eu duvido que ela não estivesse bem assessorada de profissionais para que pudesse encontrar em suplementos e nos vegetais tudo o que ela precisava. E aí, dentro do mesmo ambiente, filhas do Richard, eu acho que não foi a dieta que mudou a relação, era realmente a Vênus que prometia mais, afinal, para quem assistiu o filme, lembra que numa passagem do túnel, quando Vênus saiu do jogo e ele estava com a Serena, ele dizia, você ainda será uma atleta maior que a sua irmã. Ele deu esse insight ali para ela. Sensacional. E aí foi o que aconteceu na história, porque a gente já estava feliz com a Vênus, e aí da repente veio uma outra menina que era ainda melhor que ela. Falei, Vênus, você vai ser a melhor do mundo, mas você, Serena, vai ser a melhor da história. A melhor da história. E acho que ele já sabia isso, porque na verdade a diferença já estava lá na quadra e acho que fazia pouca diferença a alimentação, porque eu entendo que eles, nesse nível, têm os melhores assistentes para assessorar e corrigir qualquer déficit que qualquer alimentação possa dar. Mas meninas, menstruam, fazem vegetarianismo e não se alimentam bem com fontes de proteína e ferro, podem sofrer com pequenas anemias, baixa energia e sofrem mais nos torneios e nos jogos se não estiverem corrigindo com suplementação possíveis déficits nutricionais. pensando agora até um pouco dessa parte de alimentação pré-jogo, você chegou a falar aqui que você faz o jejum intermitente, também faz isso quando vai jogar algum torneio, alguma coisa, você também faz? O que você recomenda? Vamos entender o seguinte, eu vou comer para treinar, então você que acorda e vai treinar musculação ou qualquer coisa, aí acorda e quer comer um ovo com tapioca, meia hora depois já está na quadra na academia, eu preciso dizer que esse ovo com tapioca está no teu gogó. Uma hora depois, está no seu estômago e indo para o intestino. Duas horas depois, agora virou energia, eu não conheço ninguém que de manhã come e fica esperando duas horas para treinar. Então, aquele alimento não está virando energia para você usar. Então, pode ser que um bom suplemento como palatinose para quem acorda logo e vai treinar e aminoácidos seja melhor. Mas, onde é que está a energia da alimentação? Na noite anterior. Quando eu como batata e macarrão à noite e vou dormir, isso não virou gordura, isso virou glicogênio. glicogênio é uma forma de reserva do carboidrato que nós estocamos no fígado e no músculo. Pode ficar até dois dias lá. Então, o meu jantar pela manhã já está em forma de glicogênio para ser utilizado no treino. Então, durante o treino ou a partida, eu prefiro ficar com o meu glicogênio da noite como maratonistas fazem. Eles comem à noite, de manhã ele pega uma banana e sai para correr 40 quilômetros. A banana não nutriu ele para os 40 quilômetros. Ele só pôs uma banana no estômago. Quem está nutrindo ele nas primeiras horas da corrida é o carboidrato da noite. Aí eu prefiro, quando for de manhã, fazer o jogo e o treino só com pequenas suplementações usando o glicogênio da noite anterior para depois fazer uma alimentação rica em proteínas e carboidratos sólidos depois do jogo. Agora, se de manhã você tem tempo de comer, pode comer. E aí a ideia, antes de jogo e treino, em especial, é que tenha baixa proteína para não ficar lento no seu estômago. Então vamos colocar proteínas magras. Eu adoro proteína gorda, mas isso no decorrer do dia, em outros horários. Então perto do jogo, proteínas magras e se for muito perto do jogo, fique só com carboidrato e use proteínas em aminoácidos como líquidos. Então prefira batatas, mandiocas, inhames, arroz, macarrão sem glúten de preferência. Põe a molhos leves, não põe a molho de queijo, não põe a bolonhesa. Faz um alimento leve que lhe agrade, com uma grande quantidade de bons carboidratos complexos, coloque sal nessa alimentação e coma uma proteína como um peixe, um franguinho ou prefira aminoácidos. Deixa para fazer a refeição grande de proteína e de gordura após o jogo. Legal. É ponto importante, porque você falou alguns detalhes e eu já vi, por exemplo, antes de jogar, eu gosto de comer um macarrão. Qual que é o macarrão? É um macarrão com molho, com um monte de carne e tal, não é só o macarrão. Se for uma carninha moída, que já é fácil de digestão e não tanta carne só para dar um tempero, ok também, não vai ser 100 gramas de carne moída. Agora eu que tenho que comer 400 gramas de carne moída se fosse comer, já começa a pesar. E essa carne moída não vai me gerar energia para esse treino, não que ele não seja importante, eu como depois. Agora para o treino eu prefiro pouca prote, mais carboidrato. Legal. E aí se eu ganho um jogo, acordei, enfim, almocei, fui para o meu jogo, ganhei ele, vou jogar no dia seguinte, o que normalmente é bom para jantar? A primeira coisa é o pós-treino, porque depois de um jogo de uma, duas ou três horas em um treino, você depleta todo o glicogênio, ele saiu. E aí você começa a ter que o organismo a repor tudo que você depletou. Se você não colocar energia, ele vai arrancar do seu corpo, dos seus aminoácidos, energia para repor aquilo que você depletou. Então, se a gente for para a era paleolítica, antes da caçada não tinha pré-treino. Então, você vai caçar. O que você tem é a refeição do pós-treino, que é o grande prefeito. Então, a refeição mais importante perante um treino sempre foi a do pós-treino, que é quando você recompõe aquilo que depletou. Então, aquela maltodestrina com aminoácidos ou whey protein imediatamente após o treino é fundamental para repor e estabilizar. E agora, à noite, se for à noite, aí tem que avaliar. Se for à tarde, dá para comer uma proteína pesada, com carboidrato, que você tem tempo de digestão. Se você vai jantar à noite para jogar no outro dia, agora é a hora do franguinho, do peixinho, ou do franguinho desfiado com os seus carboidratos. Vai fazer um outro prato de carboidrato e proteína mais sólidos agora. Aquele primeiro foi líquido. Idealmente em que horário? Se você tem um jogo no dia seguinte de manhã. Jantar duas horas a três horas antes de dormir e acordar, tomar uma suplementação e jogar. Já é para cima. Boa. Fantástico. Maravilha. E levar o sal se for num dia quente, sob o sol. Nossa, eu lembro de umas passagens a gente que joga tênis, né? Eu não sei se vocês tinham umas perguntas, mas nem sei porque eu vou contar isso, mas é engraçado. Quando a gente começa a jogar tênis, a gente se acha tenista, né? É isso. Eu já tinha todas as roupas do Jorge. Eu entrava na Nike e comprava toda aquela linha de cor, calção, apertado, underwear, né? Aí era umas sete horas da manhã, lá em São Caetano, aquele tênis clube de São Caetano. Sim, sim. Uma neblina, né? A gente se conheceu lá, inclusive. Ah, é uma delícia aquele clube, eu não sei se existe ainda, mas ele é bucólico, parece Inglaterra aquele lugar. É muito bom mesmo. Aí eu cheguei lá, aqui é meu adversário, aí me apontaram um cara, devia ter uns, era 20 anos atrás, era um senhorzão grisalho, com o meu barrigudão, com as mãos em cima da barriga, né? Eu olhei pra ele, falei, vou acabar com esse cara. Aí eu comecei a aquecer, pula a corda, rolo na perna, na panturrilha, falei, vou intimidar o cara, vou dar uma de nadal, dava os saltos. Já era, já, você é forte, Saradão, Saradão. E ele só olhando pra mim, falei, já engoli ele no psicológico, já aluguei o triplex da cabeça dele. E fui pra quadro, eu devia ter nenhum ano de jogo. Aí ele deu uma sacadinha ali, deu umas aquecidinhas, ele falou, tá bom pra você? Aí eu falei, se tá bom pra você, tá bom pra mim. 6-1, 6-0. Pra quem? Eu tomei. O cara, era um macaco velho, cara, não tem peso, cara, no tênis. O cara sabe dominar uma raquete, ele dava um saque, que a bola saia pro lado, aí ele começou a só empurrar de slice pro fundo, quando eu comecei a pegar o jogo, ele dava deixadinha. Bom, acabou o jogo, ele foi embora, eu fiquei com uma chaminé de fumaça na cabeça, e aí vieram todo mundo, calma, Baracate, esse cara é macaco velho de circuito, calma, Baracate. Então assim, nunca subestime o físico de um tênis, cara, nunca. A gente fica assistindo profissional, vê todo mundo magrinho, corrido, acho que todo mundo tem que ser assim, um bom tênis, um bom tênis, um bom tênis barrigudinho, gordinho, sabendo dominar uma raquete, bota a gente pra correr a quadra inteira e não enxerga a bola, cara. E digo mais, tem um outro ponto também, que é, quando você vê um cara chegando, que ele tá só com uma raquete e no máximo uma toalhinha, cuidado, que esse cara, ele sabe jogar e muito. Eu parei de jogar todo mundo, cara, e parei de ir com minhas mochilas da Wilson e Nike, porque eu dava a maior bandeira que eu era um fanfarrão. Quem nunca? Não, os caras malandos, eu olhava, esse fanfarrão, traz esse novinho aí do tênis que eu vou amassar ele. E aí, o ambiente foi me moldando, fui baixando a bola, fui entendendo que o ambiente do tênis é muito mais do que o físico, e aí veio o mental, porque depois que ele me deu aqueles bailes, eu afundei no jogo, não consegui mais jogar. Então, o 6-1, 6-0, ele ganhou os dois, três primeiros games, o resto fui eu que entreguei pra ele, porque eu não sabia o que fazer na quadra. a cabeça vai pro saco. Não, mas é isso, e assim, isso é, cara, em todos os níveis, é bizarro quando você tá achando que você tá treinando muito bem, você joga muito bem, de repente você vai pegar um cara que vai te fazer que nem uma criança, sabe jogar, você nunca jogou tênis na sua vida. Esse ponto aconteceu comigo uma vez, tava jogando torneio de Federação Paulista, que foi essa, também cheguei, cheguei com tudo ali. Equipado, tava tudo. Só não coloquei faixa, porque eu não tinha cabelo pra colocar faixa. É só isso que eu não conheço, porque eu não achei, não é exagero, isso eu não vou, mas o resto eu tinha. E foi isso, aí o cara chegou com uma toalhinha e uma raquete ali, eu falei, cara, se a gente trocar muito a bola aqui, nem essa raquete vai aguentar, vou dar um pau nesse cara. Não deu, cara, 30 minutos, eu tava saindo com a cabeça pra baixo, assim, tomei dois pneus ali, e eu falei, o que que é isso? O cara me arrebentou. Então, é sempre perigosíssimo. E com o tempo, a gente descobre coisa simples, que não é ganhar o mais legal, é jogar bem. Jogar bem é o mais legal. Jogar bem é o mais legal, cara. E aí, quando você tá nesse nível, porque durante os primeiros anos de tênis, eu tava entendendo que a hora que eu aprendesse a jogar, eu ia ganhar de todo mundo. Bom, aprendi um tempo, aprendi a jogar e sem bater. Agora eu tenho que bater no outro, que também sabe jogar e bater. Então, primeiro é uma luta com você, aí você acha que tá pronto? Não, agora você tem que aprender a usar o que você sabe, contra um outro cara que também sabe algo e quer ganhar de você. E aí você leva pra um pessoal até entender que não é nada disso, e que cada um de um lado tá jogando o seu melhor. Então, tem jogo que eu jogo muito, apesar de perder. Eu saio mais feliz do que jogos que eu ganho quando eu não consigo jogar. Tem jogo que é jogo feio, não troca, você ganha. Um jogo ruim, mas tem jogo que eu tomo um 6-4 ou 6-3, mas eu fiz passada, joguei bem, as minhas bolas foram fundas, troquei spin 3-4, os ralis foram bons. Eu vou lembrar de duas passagens muito boas, alguns erros, e saio feliz da quadra. Então, o tênis não é só sobre ganhar. Uma vez o Guga falou algo, se você na quadra jogou tudo o que você sabe, conseguiu aplicar tudo o que você treinou, você já venceu, apesar de não ganhar o jogo. Ganhar o jogo é outra história. Primeiro é vencer na quadra. O que é vencer na quadra? Suas adversidades, suas dificuldades, aplicar o treino, tudo aquilo que você acumulou de informação, conseguiu jogar. Só que, para a sorte do outro, ele foi melhor do que você e ganhou. Exato. Mas eu não perdi o jogo. Ou melhor, eu não perdi aquela... Perdi a partida, mas eu ganhei o jogo. Sim, sim. E, Doc, tem até assim, a gente vê que nem o Djokovic acerta tudo. Se você bota ali o estudo lá do Djokovic, parece que, sei lá, em todos os jogos aí, vou chutar um número, mas assim, é um terço dos pontos que ele joga e ele ainda não ganha. Porque tem um fator aqui que a gente tem que ter antes de mais nada é o respeito no adversário. Porque, pô, se você treina o seu melhor para estar lá e jogar e fazer ponto, o outro cara também. Então não adianta você ficar bravo se o cara executou ali um approach perfeito e fez o voleio. O cara... Exato. Ficar bravo e o cara me mereceu. A minha dúvida aqui, Doc, entrando nesse tema, é... A gente falou aqui um pouco de alimentação, de sono, etc. O fator aqui, ansiedade e nervosismo, até que ponto ele pode atrapalhar o fluxo ali da sua energia, do carboidrato? Tudo. O quanto isso influencia? Tudo. Essa foi a minha maior lição do tênis na vida. Foi o mental. Não foi o físico. O físico eu tive que me adaptar. Já era esportista. Tive que baixar peso. Não tenho dificuldade na quadra. Tenho 60 anos e passo 3 horas dentro de uma quadra. Lógico que eu chego atrasado numa bola, outra mais rápido, mas estou lá. Estou lá na quadra. O difícil é se perdoar. Aprender a se perdoar. Controlar a expectativa. Controlar. E entender que não acabou. Então eu lembro que eu não perdoava um erro, acabou 7. Porra. Aí levei meses para depois de não perdoar um ponto, perder o game. Hoje eu tento na hora que eu perco o ponto só ficar naquele ponto que eu perdi e partir para o próximo ponto e falar, pô, perde menos. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Quando o cara não faz isso que nem eu fazia, há uma liberação muito grande de cortisol. Quando você começa a ficar com medo, preocupado, assustado, que é quando o cara entra na tua mente, né? Você joga mal, o cara está jogando melhor. Se você não souber respeitar a sua limitação ou sua dificuldade daquele dia e também não souber aplaudir o sucesso do adversário, você leva tudo para o pessoal. Eu sou um burro, eu sou um cara incapaz, eu sou um lixo. Esse tipo de comportamento acabou com você. Todas as células do corpo ouvem aquilo que a gente fala. Todas as células do corpo entendem e leiam aquilo que a gente pensa. Então tomar cuidado com as palavras e com a qualidade do pensamento é quem vai determinar o seu flow e a sua estabilidade mental. Quando a gente perde esse controle e a gente libera cortisol, cortisol libera adrenalina, agora você tem taquicardia, agora você tem vasoconstrição generalizada, a boca está seca, a musculatura está tensa, está pronta, só que você não controla bem, você começa a bater muito forte, você começa a perder sensibilidade e o esgotamento energético violento que a adrenalina libera. Porra, cara. Por isso que o Djokovic quebra uma raquete para encerrar o processo. Tem cara que quebrou uma raquete, passa o resto do jogo como o Kyrgios ficava no começo. O Djokovic não, o Djokovic quebra a raquete para ele encerrar. Ele usa aquela quebrada, encerrei. Aí ele pega a raquete nova, ele receta. É o jeito que ele tem. Eu mesmo já peguei uma raquete pensando nisso. Eu falei, mas eu não ganho raquete, custa caro. Eu lembro que eu me segurei assim para jogar, falei, não, eu tenho que achar outro jeito. Vou isolar essa bola aqui. Cara, a gente tem, não está aqui agora, mas tem uma raquete lá que foi a única que eu quebrei, que eu entrei nessa. Adrenalina, entrou a emoção na minha cabeça, eu juvenil, rebentei a raquete no chão. Nisso aí, logo depois, meu pai falou, se você ameaçar fazer isso mais uma vez, você nunca mais entra em uma quadra de tênis. E aí a gente vai acompanhando os caras, vê que o Nadal nunca quebrou uma raquete. E o Federer quebrava no começo de carreira, e aí quando ele juntou com a Mirka, arrumou a vida dele lá e estabilizou. A gente tem que resolver. Então, o que o tênis te prepara? Não é o físico, te prepara para a vida, porque nem tudo na vida vai dar certo. Nem tudo que você cria como expectativa, que prepara, que planeja, vai acontecer. E decepções e frustrações, maior parte do tempo vai acontecer. Se eu não souber lidar com esses momentos, eu nunca vou estar pronto para a vitória. Porque a vitória é um momento de várias tentativas de perda e de derrota. Então, eu só vou conseguir ter esse momento de vitória se essas derrotas não me afetarem. Porque se elas me afetarem, eu já perdi essa oportunidade. Enquanto você leva isso para a vida, tudo muda, e entender que no momento mais difícil, você falou que o Djokovic perde a maior parte dos pontos, mas ganha o jogo. É um terço, porque ele ganha os pontos certos. Perde uma parte, exatamente. No 40x40, ele resolve. No 30x40, ele não erra o saque. No 40x40, a partir daí, bom, que 2019, o Wimbledon nunca nos faça esquecer. Nossa senhora, pelo amor de Deus. O que Djokovic fez com o maior tenista do mundo quando ele não soube aproveitar os seus momentos. Gritei, gritei muito nesse dia aí. Eu vou contar essa passagem. Pelo amor de Deus. Mais uma com a minha mulher. Aí chegamos, eu não queria ir para Noronha, porque tinha esse jogo. Minha mulher, como assim? Falei, amor, tem um jogo muito importante, vamos tentar adiar, não dava para cancelar. Aí fomos, eu estava meio triste, e aí num hotel eu achei a televisão e o jogo, num hotel vizinho do nosso. Aí ela falou, amor, vamos sair para o nosso passeio. Falei, amor, vai com as crianças, eu não vou. Como? Eu não vou, vou assistir o jogo. Ela, você está louco, você está em Noronha. Falei, eu não estou em Noronha, estou em Wimbledon nesse momento. Para quem não está entendendo, é final de Wimbledon, Novak Djokovic contra Roger Federer. era um momento muito importante de volta do Federer. E aí ela foi passear, ela voltou, era meio dia e meia, amor, voltamos do primeiro passeio, vamos almoçar. Eu estou em Wimbledon, amor, não me atrapalhe. Aí ela foi para o outro passeio, voltou às quatro horas da tarde. Ainda estou em Wimbledon, pelo amor de Deus. E só ia no banheiro na troca de lado, continuou assistindo de tanto que estava seguindo ali o jogo. Cara, e o Federer, aconteceu aquilo que aconteceu, eu nem gosto de falar. Eu passei o dia inteiro em Noronha, na TV. E você pergunta se eu não faria de novo. Ah, é. Tranquilamente, em qualquer lugar, em Dubai, em Maldivas, não importa. Aquele momento, eu tinha que estar lá, quem ama tênis, lembra disso. E apesar de tanto torcer, o Federer não ganhou. É isso. Mas tem a sobriedade. Mas é porque ele ganhou os pontos importantes, respondendo. Exatamente. É o cara que sabe ganhar os pontos. Sabe escolher os pontos de atrito e os pontos que dá para... Onde ele vai jogar toda a tensão e concentração. Perfeito. Até porque dá para você arriscar um pouco mais, se está com 40 a 15, você sacando, você fala, vou tentar sacar por baixo e tirar o Djokovic e nunca sacou por baixo. Vou meter um segundo saque forte também. Mas é isso. O Djokovic já deu o saque por baixo? Não, não, não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Mas a gente estava falando dessa parte mental, também com o Felipe aqui, ele falou que é um dos pontos que ele também está correndo muito atrás disso. Mas eu estava pensando que quem nunca chegou em cima de uma hora e você pensa, vou dar uma cruzada, vou dar uma cruzada, vou dar uma cruzada. Na hora que a bola aparece, você dá uma paralela e erra. Você fala, cara, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Isso é uma outra coisa que é da vida. No meio. Como é que você muda uma decisão na hora? Você já estava tomada. Exato. De onde vem esse improviso, cara? O pé está de um lado, o ombro está de um lado, a raquete está de um lado, você está olhando para ela e falando, vai ser paralela. Por que alguma coisa você muda, cara. Se eu enganar o cara, eu posso ganhar. E se eu enganar ele e eu ao mesmo tempo, talvez... Mas você sabe que essa bola sobrando a meia altura, no meio da quadra, no T, à direita, eu errei tanto assim, que esse ontem eu entrei de slice. Uma partida... O meu professor olhou para mim, você nunca soube fazer isso. Falei, amigo, parei de tentar acertar muito bonito. O simples funciona. Aí cheguei na redonda, vamos, me dei um tapinho de slice cruzado assim para fora, não erra. O básico está feito, o básico funciona. E aí eu estou cada vez o quê? Jogando simples para jogar melhor. Porque querer jogar igual aos caras machuca muito. É isso. Cara, mas esse é um ponto muito importante. Falam que para você começar a ganhar a partida de tênis, começa a errar menos. Porque você começa a querer olhar para o Fed, você passa na TV, você quer ver todos os caras batendo forte, você fala, cara, não sou eu o cara que vai bater devagar, eu vou aprender a bater forte. Só que você quer aprender a bater forte antes mesmo de conseguir controlar a bola. E o erro já começa aí. Começa aí, né? Aí é onde nasce. Quem mudou a minha vida mesmo foi o Diego. O Ricardo Coelho, apesar de ser um excelente técnico, nos olhos deles, ele era para o profissional. Sim. Então eu era um cliente dele, eu entendo isso, está tudo bem. E até hoje eu acho que você está bem melhor do que 10 anos atrás, né? Muito, é. E é o Diego, é um cara bem bacana, um cara que cuida de mim, ele cuida da Ford Tênis lá em São Bernardo, ele tem um time que se chama Pro Team. E é bom ter um treinador que você se identifica e tenha amizade, cara. Porque a gente passa muitas horas com essa pessoa, né? E ela tem que te conhecer, ela tem que ter uma sensibilidade, um certo entrosamento com você, respeitar os... Um respeitar o outro, os momentos de cada um. E o Diego mudou muito, porque o Diego é aquele cara que conhece você, sabe a hora que tem que falar, sabe o jeito que você tem que falar com você, porque a gente está nervoso do outro lado da quadra. Se o cara falar uma coisa errada na hora errada, vai dar pau. E o Diego é um psicólogo também. Eu acho que um bom treinador de tênis tem que saber te orientar no mental o tempo todo, cara. E eu blasfemava muito no jogo, xingava muito, tinha um comportamento que eu não percebia. E ele ficava reclamando. Uma vez eu discutei com ele, porra, para de ficar mexendo o saco do jeito que eu falo, brigando com ele. Eu vi a cara de intercepção dele, de tristeza. Falei, porra, eu magoei o cara, meu. Aí que eu comecei a dar mais atenção para ele, porque na verdade a gente se defende de algo que não quer reconhecer. Sim, total. Falei, cara, ele tem razão, eu sou um cara tão educado, um cavaleiro, está uma na quadra, um maloqueiro, cara. Eu preciso melhorar essa minha atitude, esse meu comportamento aqui dentro da quadra. Então, eu erro a bola, não reclamo mais. O máximo que eu falo, ô, bara! Antes eram palavras ruins que eu falava para mim. E mandava muita mensagem para o adversário. Então, eu sou muito grato a essa mudança de conduta, de comportamento dentro da quadra e essa maneira de enfrentar bons momentos e maus momentos com mais sabedoria, com mais inteligência por causa de um bom professor de tênis do seu lado. Também tem o Fábio Oliveira, que é um biomecânico que dá aula lá no Paulistano para os profissionais, que é funcional para o tênis. Acho que na época que o que fazia lá era o... Não era? Era o Maxwell? O Gabriel, né? O Gabriel Máximo também. Isso, que era o menino. E o Fábio fazia junto. Ele parecia indiano e tal. Eu usava um coque. E aí, isso ajuda muito também. Cara, eu sou pesado, então aprender a flexionar a perna, frear, sem sobrecarregar o joelho, transferindo para o glúteo. A gente precisa, hein? Não precisa. Não, porque ele mudou tudo o meu joelho, né? Eu tenho os meniscos, então você flexiona a perna, só que você não dobra sobre o joelho, joga em cima do glúteo. E aí usa o glúteo para transferir de novo. Aí você começa a treinar, funciona na academia, quando vai para a quadra, você transfere, e aí machuca menos, joga mais, rende mais. Então, é um tênis que você quer jogar melhor, você começa a ter que ter um staff. Começa a investir mais para dar um salto do tênis, né? Senão você fica só clubeiro, domingueiro, baluando bola e tal. Não, e é legal, na preparação física, quando você vai olhar específica para o tênis, que acho que foi o que você falou, até diminuir um pouco do peitoral, porque querendo atrapalhar. Não terminava. A bola batia aqui, o cara termina, eu falei, não consigo. Então, para de fazer peitoral, diminui, muda o físico e vamos jogar tênis. Lembro muito do nosso preparador físico, o Vinícius Cavani, que ele falava isso. Na hora que a gente treinava assim também, ele falava, cara, tem todo o treino dele e tal, mas o treino não era, a gente faz academia todo dia, mas você via que nenhum de nós era os bombados, porque era um treino muito específico de tênis. De força? É, de força, de explosão. Potência, isso. É um fantástico. É, mas é core, abdome, bunda e perna. É. Exceto, né, Du, quando a gente chegou à época assim de viagem, de escola e tal, e a gente treinava mais peito, né, para viajar, ficar mais bonitão, mas nunca... Nada a ver com o tênis. Tirar o físico de... Você vê como o tenista passa por fases, né? Porque assim, qual é o tenista que chega nos 17 anos e não quer estar bombadinho, arrumado, ir para as baladas com a gatinha, com os amigos. E é duro, né? É aí que perdemos juvenis, né? A gente vai sumindo, vai perdendo. Aí você vai olhar o Federer, parece que ele tem um problema no braço esquerdo, né? Parece que é um braço que não desenvolveu. Ou o Carlitos, né, que tem veia saindo em um, mas tipo assim, ele é forte, obviamente, mas no direito, aliás, no que ele joga, no dominante, ele, cara... O Nadal também, no juvenil também, era gritante, porque o bíceps dele aqui era gigantesco, esse outro era grande também, mas não era tanto quanto o esquerdo. É, o Nadal tinha mais músculo, depois que ele começou a se lesionar, ele baixou o peso, né? Ele mudou o jogo. Mudou o jogo. Deu para ver, né? Que ele deu uma afinadinha para ficar mais... Diminuiu o peso, começou a matar o ponto na rede para não durar tanto, porque o físico dele não ia aguentar. E galera, vocês provavelmente não vão jogar igual o Nadal, igual o Fonseca, igual o Thiago Wilde, mas vocês podem pegar aqui as roupas da Joma e ficar na estica. Ah, isso aí. Entendeu? Para jogar muito parecido, não em termos de esquerda, de direita, mas assim, Monteiro está usando, o Thiago aqui, o Dr. Baracate ganhou aqui o tenão da Joma. Amei. É isso aí. E esses vocês, aí esses modelos aqui, os nossos que a gente está usando, todos eles você encontra no site da Joma. Qual que é o site do? www.joma.com.br E não só pode comprar lá, mas se você quiser um descontão também, tem aqui, só colocar o cupom SACREZENHA10, isso aí, 10% de desconto em todo o material, em todo o site, então entra lá, confere, Joma, material de qualidade e é uma parceira do SACREZENHA também há bastante tempo, então vamos obviamente olhar para aqueles que estão ajudando o tênis também, então muito obrigado, Joma, tamo junto. Show. Seguimos nessa. Vamos fazer mais umas duas aqui antes de encerrar, a gente já falou de emocional, né? O cara do emocional é o Agassi. Agassi. Jogava tênis porque o pai dele queria, nem queria estar lá. O Agassi tem que pegar várias fases dele. Nem queria estar lá, aqui no Brasil, lá em Itaparica. E o pai dele era dealer, né? Se eu não me engano, em Las Vegas. E o cara estava, acho que em Itaparica, que era o torneio do Brasil antes, não era? Cheio de metanfetamina na cabeça, no quarto, aquela coisa doida. Maluco. Aí casou com a mulher que é o sonho do planeta, Brooke Shields. A Brooke. E aí arrumou tanto inferno, tanta papagaiada, que o cara perdeu o foco do tênis, foi lá para, sei lá, centésimo, centésimo. E aí com a Steph Graff, depois que ele casou com a Steph Graff, ele volta a ser o número um do mundo. Isso é tudo emocional, porque o tênis dele nunca mudou. Incrível. É verdade. Então você vê quando a cabeça dele acertou, arrumou propósito, estava conectado com uma mulher que apoiava ele e colaborava com ele, ao invés de roubar a atenção dele, ou disputar, ou dividir a atenção dele com outras coisas sociais, como possivelmente o primeiro casamento. E aí veio o prazer dele disso. Quando misturou tudo, ficou imbatível o Agassi. A segunda volta dele foi incrível. Sensacional. E é puro resultado emocional e saúde mental. Sim. Porque as perninhas de pinguim andando daquele jeito era a mesma coisa, porque quem vê ele andando na quadra não consegue imaginar o que ele corre, né? Joga demais. A cara esquerda dele cruzando. Fantástico. Não, um dos melhores back-handers. Devolução. Você já viu aquele vídeo dele falando do Boris Becker? Vi. Ele de microéter para receber, né? Aquela história é demais, cara. Você imagina ele contar para o Boris Becker 20 anos depois disso? Cara, imagina. Não, para quem não sabe, tem que ir atrás desse vídeo. Sensacional. É muito bom. A gente vai achar. A gente vai achar. Coloca aí. A gente traduz e coloca lá no canal. É excepcional essa história. Ele sempre soube como o Boris sacava pelo tosse. Ele mordia o lábio. Tinha um sinal que ele sabia que a bola ia vir no meio. Direcionava a língua para o lábio. E quando ele jogava a língua para o lado, a bola ia... Ele ia em tal determinado ponto. Ele sacou isso. E para não mostrar para o cara a vida toda que ele sacou, de vez em quando, intencionalmente, ele errava para o cara continuar. E ele escolhia matar a bola no ponto certo. Parece que o Boris Becker chegava em casa e dizia para a esposa Incrível esse cara. Parece que ele lê a minha mente. É isso. Ele falou para você ler a minha mente. E acho que depois de uns 20 anos ele se encontrar, ele contou. Você imagina você ser o Boris Becker? Cara, está 20 anos a sua cabeça ali. Saber 20 anos depois, cara. Pô, se eu tiro você agora, agora definitivamente eu tirei você da minha cabeça. Cara, e a gente está falando de Boris Becker. Olha quem dava essa letra aí. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Olha nesse nível quanta coisa acontece. Essas das lendas ali... Vamos falar mais um aqui. A gente tinha um aqui junto com o que a gente já tinha falado do Siner, que é a parte de comer a cenoura na quadra. Isso até porque você já falou que para que você tenha o alimento aí em forma de energia, demora aí algumas horas. Então, qual que é o benefício ali deles? É mental. Só não tem nada no estômago. É mental. Só se ele põe sal na cenoura. E aí está chupando o salzinho ali. Mas é mais de morder, mastigar. É o jeito que cada um escolhe. Aquela cenoura em si não está trazendo absolutamente nada de energia para ele. Boa. Nada. Não tem como. Terei que comer sucos de cenoura. Muita cenoura. Então ele está mais mastigando, transferindo ali para a mordedura alguma tensão, pensando. É o ritual. A gente que é do tênis, quem não é do tênis não entende. Ele fala, esses caras são loucos? Sim, somos. Cada um expressa a sua loucura e tem o seu jeito. Não tem nenhuma dúvida. Todo tenista é louco, cara. Não tem dúvida. E cada um tem as suas loucurinhas. A do Cine, a mastigar. A cenoura no meio do jogo. Ele já ganhou o apelido e já tem fantasia no estádio. Acho que foi mais para isso, para ganhar um cenoura. Eu acho que ele era ruivo. Eu também achei que era isso. Eu nunca tinha visto ele comer cenoura. Eu achei que era o apelido da infância e os italianos estavam brincando de cenoura. Eu soube agora que ele comia cenoura da quadra porque eu nunca reparei. Eu vi depois de um tempo que o Dumi falou porque até então eu achava que o apelido era isso também. Eu achei que era o apelido dele e ficou por isso. E vamos para fechar aqui olhando um pouco mais para o Amador porque a gente estava falando um monte de coisa saudável no meio do jogo como se fosse legal agora. Mas vamos para aquele cara do clubista lá que joga de domingo, domingueiro, que no meio do jogo ele abre uma cervejinha e ele joga. Incrível, eu já vi isso. O Dudu está falando um exemplo ali, tá, pessoal? Bem distante. Nada a ver com a gente, viu? Eu já vi o cara abrir cerveja e salgadinho. É? Viram um churrasco ali praticamente ali na hora. Bom, eu acho que tem muito mais para a zoação do que qualquer outro efeito. Quem bebe cerveja durante o jogo é um cara que bebe muita cerveja na vida para se sentir bem. Aguenta nem um pouco esperar. E se sente bem, muita vontade, uma cerveja. Se eu beber uma cerveja eu faço careta. Então não dá para eu fazer isso no meio do jogo que atrapalha. Então é um cara que a cerveja, na verdade, ele está lá bebendo algo gelado. Cara, eu acho que é muito mais resenha e malandragem para fazer brincadeira do que qualquer outra coisa. E eu respeito, porque cada um tem o seu... Acabamos de falar que o tenista é maluco? Cada um com essa loucura. É, cada um com essa loucura. Boa, boa a sensação. Na parte de resenha ali, é assim, você parar e tomar a cervejinha. Não sei se você lembra até, doutor, a gente tinha... Lá de onde a gente é, em Santo André, tinha um torneio muito famoso chamado Tênis Shop. Tênis Shop? Que você tinha que tomar um caneco de chope quando troca no... Cara, eu não sei se existe ainda no Tênis e Companhia. Tênis e Companhia existe? Lá naquela... Sim, existe. Eu não sei se o torneio ainda existe, mas na época quando eu fazia aula, você na troca de lado tem que tomar um caneco de chope. No Edson, Tênis e Companhia é do Edson. Entendeu? Então, você vai se falar assim, cara, assim, obviamente a gente está sabendo aqui que alguma coisa influencia, né? Porque deixa de ser um tênis e chega a ser um teatro ali, né? Quem aguenta mais tempo? Eu acho que é uma coisa de... Sei lá, cara. Eu acho que só pode ser uma brincadeira. Com certeza é, né? Mas porque a gente sabe que isso pode influenciar. Eu não bebo álcool, Pedro. Zero. Zero. Então, eu nem sei dessas coisas porque eu nunca bebi álcool e não bebo álcool e não tem nada a ver com o físico. É porque eu... A minha família... A gente foi muito pobre, uma origem muito simples. Meus pais muçulmanos. Então, quando eu fui ter contato com álcool, eu já tinha 17 anos na faculdade. Fui tomar um trote. Aí, os caras começaram com aquela moedinha caindo copos e combinaram de eu beber todos os copos. No terceiro copo que me fizeram virar, eu engoli a moeda. Acabou a brincadeira. Caramba! Então, foi assim, minha primeira... Trote de faculdade. No terceiro copo de chope, já fui para o hospital e os médicos dando risada porque eu estava querendo que eles tirassem uma moeda. Aí, eu falava, vocês não vão tirar moeda? Eu falei, não, velho. Se você quiser moeda, faz cocô na revista e pega a moeda de volta. Mas enfiar alguma coisa em você para tirar... Aí, você fica meio perdido até entender que a moeda vai sair de todo jeito. O que você falou, até achei que era o quê? Um jogo de comunicação e arte, esse Juca. Juca, Juca. Você é cara de Juca, essas coisas aí, né? Jogos universitários. É, boa. Boa, show de bola. Doutor, sem palavras, né? Jogos universitários joga tênis com cueca na cabeça, né? Cara. Qualquer coisa, né? Eu joguei o Juca, eu joguei tênis no Juca, mas assim, não estava sóbrio não, isso eu lembro. O jogo não era difícil, não estava sóbrio e, cara, não foi das minhas melhores performances, mas foi uma experiência ótima. Não esquece. É, exato, exato. Boa. Mas de novo, doutor, muitíssimo obrigado, cara. Foi uma aula, uma baita conversa gostosa de ter aqui, então muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por vir aqui, por nos responder e, cara, obrigado. Segue aí que vai ter muita coisa boa. Eu que agradeço a oportunidade, eu fui convidado para um podcast que só vem tenista e eu quis entender que vocês chamaram um amador brincalhão para identificar com o público que a gente ama, mas quase nunca dá tudo certo que a gente programa, né? A gente imagina os forehand, tem noite que eu visualizo todas as jogadas. Se sair uma daquelas que eu visualizei, já saio feliz. Exato, bom demais. Não, eu acho que é muito difícil a gente ter, assim, alguém que traga tanto nível de conhecimento na parte tênis que saberia explicar para a gente aqui o que o doutor trouxe. A gente passou por isso, o clube do Beluche ali, né? A gente precisa trazer um pouco de tudo porque realmente, às vezes, alguém que cuida de um top 10 não sabe exatamente qual que é o horário certo. Obviamente, foi o que você falou, o tenista, de ponta, ele precisa de uma equipe. E se a gente não chama as pessoas que sabem, a gente sabe que o pessoal que segue nem sempre vai atrás de um nutre, aquele cara que gosta. Então, a gente precisa disso mesmo para deixar o negócio... As dicas. Uma dica pode mudar tudo. Uma dica pode mudar tudo. Então, você que passa mal, tem teto preto, fraqueza, depois de uma hora numa quadra, sob o sol, transpirando, num calor, se atente à sua hidratação. E quando a gente fala hidratação, não é só por água. É por água com eletrólito para que a água fique presa no seu corpo. Para que a água penetre na sua célula. Ela precisa estar carregada de minerais nesse nível de transpiração e perda hídrica. Doc, muito obrigado. Mais uma aula, né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, querido. Foi um prazer estar aqui com vocês. E você aí, que está assistindo, não percam os próximos episódios de Saque Resenha. Vai muito coisa boa por aí. Valeu.